E aí 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 Fico medo Com medo normal E aí Respira E aí E aí Tem que fazer a canaoletinha já virando e nem pra ali ó Dá a mão já entrar de lado Aí fica fácil Aí consegue subir Porque nós estamos puxando na mão E aí Você veio com tudo né Um amigo já parou aqui Ele veio empurrando E passou e empurrou Aí gente tá respirando Oh raça miserável